É isso mesmo pessoal, estamos aqui na Femeron de Cacoal no dia de hoje para trazer uma informação à população cacoalense. É sobre o dia 3, não haverá atendimento aqui na Femeron no dia 3 em Cacoal. Mas iremos saber o porquê, aqui falando com o doutor Toshiuque. Doutor, o porquê dessa suspensão do atendimento no dia 3? Nesse dia 3, na sexta-feira, nós estaremos nos dirigindo a Pimenta Bueno na faculdade FAAP, em Pimenta Bueno, na sexta e no sábado fazendo coleta externa. Então nós iremos interromper o atendimento de coleta. A recepção estará funcionando, menos na coleta e na doação de sangue. Haja visto que nós estamos nos aproximando realmente do final de ano, de festas, Natal e Ano Novo. E infelizmente, nesse período, os acidentes aumentam e a cirurgia de urgência e emergência continua. Doutor, no último dia 25, foi feita a campanha nacional da doação de sangue. Como é que foi a procura aqui no município de Cacoal? Então, no dia 25 de novembro passado, nós fizemos somente, né, esse evento, que foi o dia 25 de novembro, né, do Dia Nacional do Doador Voluntário, que nós atendemos realmente, né, das sete da manhã até as 21h30. Então, tivemos realmente uma boa repercussão, a receptividade dos doadores foi muito bom e nós chegamos a colher 134 bolsas com 195 atendimentos. Então, isso nos dá realmente, assim, um bom suporte, mas esse sangue realmente tem validade de um mês, né, Então, até o final do mês nós temos com essa garantia. E para nós, se a gente passarmos o Natal e o Ano Novo tranquilo, é justamente essa coleta em Pimenta Bueno que nós vamos realizar na sexta e no sábado. E, aproveitando também, nós gostaríamos de já pedir à população de Pimenta Bueno. Aqueles que são doadores voluntários, aqueles que são doadores fidelizados, especializados, nós estaremos aí na FAAP na sexta-feira das 15h às 21h e no sábado das 7h30 às 16h. Então, fica aqui o nosso convite para você fazer mais uma vez esse ato de solidariedade. E a partir de segunda-feira os atendimentos retornarão normalmente aqui no município de Cacoal. E quais os requisitos para a população que queira fazer a doação de sangue pela primeira vez, doutor? Sim, só nessa sexta-feira que nós estaremos lá. Na segunda-feira, já com atendimento normal. Bom, o paciente ou doador vai ter que vir aqui, né, na Femiron, trazer realmente um documento com foto para a gente fazer o cadastro, se não tiver o cadastro. E o requisito básico é ter de 16 a 65 anos, estar realmente bem de saúde, não estar tomando nenhum tipo de medicação, principalmente antibióticos, não estar resfriado com gripe, não ter realmente covid, não estar realmente com febre, hepatite, HIV, mas os outros detalhes, nós temos aqui a triagem hematológica e triagem clínica, que vai ser realmente, todas as dúvidas vão ser sanadas neste momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto